Música Achei legal também trazer o pessoal da Band, que o pessoal interage, né? A gente saiu direto do trabalho e já tá vindo todo mundo pra assistir. Estou gostando muito. É um benefício mútuo, né? Tanto da gente pra poder participar com a equipe da Band, né? E da gente tá podendo aqui estar assistindo. Um momento bastante interessante de ter esse patrocínio da Band, fazendo com que venha à tona o filme num musical. Incentivo, né? A cultura, o patrocínio. Deviam fazer mais vezes, mais empresas deveriam seguir esse exemplo. É bem interessante você fomentar isso no mercado, fazer o relacionamento. É bem interessante, acho que é uma coisa que pode perdurar pra outros eventos, inclusive da Aventura, junto com a Band. Tem muita gente que nunca foi ao teatro, tem muita gente que nem pensa, nem passa pela cabeça que numa quinta, numa sexta, à noite, vai poder fazer um programa diferente. Muito obrigado, Grupo Bandeirantes, por essa iniciativa de estar com a gente. É um contato muito mais próximo, então é bem legal tê-los na plateia e verem, tipo, tá vendo? É isso que vocês ajudaram a construir, a montar. E é graças a vocês que a gente tá aqui. Espero que a gente tenha respondido à altura, que a gente tenha feito com que eles se divertissem e gostassem do investimento que eles estão fazendo na gente, que é muito importante. Um grupo desse tamanho, dessa força, dessa potência, parceiro da gente é impagável, é um valor muito grande. O nosso muito obrigado, uma boa noite e sejam felizes. Obrigado! Viva Rita Lee! 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 Viva Rita Lee!